Móveis, decoração, iluminação, atendimento de primeira pra você, Della Rara Design da Construção. E eu começo mostrando pra você essa sala de jantar, seis cadeiras, tampo de vidro, um por um em 80, você pode escolher o tamanho se quiser, a cadeira em madeira maciça e o tecido a escolher. E o preço de R$ 3.700 por apenas R$ 2.499 à vista ou 10 parcelinhas de R$ 285. Quer mais? Tem mais pra você. Essa outra opção também de seis cadeiras, tampo de vidro, que você pode escolher o tamanho, a cadeira, o tecido também e o preço, o mesmo pra você. R$ 2.499 à vista ou R$ 10.285. Conforta tanto que eu vou sentar pra falar pra você dessa lâmpada de LED, 7 watts, muito mais economia pra você, dura de 10 a 20 mil horas por apenas R$ 16,70. Tudo isso pra você aqui na Della Rara. O endereço é Avenida Moussa Tobias, 1015, telefone 32375300. Della Rara, Design da Construção.